Escola de Arte Acrílico, a figura As tintas acrílicas são muito jovens, não tem mais de 60 anos. No entanto, são bastante apreciadas pelos pintores do mundo inteiro, graças a sua resistência aos agentes atmosféricos, as oxidações e as decomposições químicas e a poluição. A tinta acrílica é a emulsão de um polímero. Isto quer dizer que trata-se da suspensão em água de pequenas partículas de resinas sintéticas, nas quais fica o pigmento depois que a água evapora. Cores, suportes, pincéis As acrílicas são tintas hidrossolúveis, ou seja, são diluídas em água e secam rapidamente, formando uma película indelével depois da secagem. A dosagem da água é fundamental quando se trabalha com as acrílicas. De fato, quem quiser obter uma pintura semelhante ao óleo, usará a tinta tal e qual ela sai da visnaga. Mas acrescentando-se uma quantidade maior ou menor de água, pode-se conseguir uma densidade similar à têmpera ou à aquarela. Quem desejar efeitos plásticos ou de transparência, de opacidade ou brilho, pode recorrer a um amplo leque de produtos auxiliares, como os médium transparentes, opacos, gel e outros. Com essas cores você pode pintar sobre qualquer suporte. Tela Madeira Papel Papelão E também muros De qualquer forma, é preferível trabalhar sempre sobre superfícies já preparadas com o gesso acrílico. Podem ser encontradas no mercado telas montadas em molduras Papelão Ou madeira A imprimadura acrílica também pode ser feita com o pincel. Mas quem quiser trabalhar em superfícies mais consistentes, deve utilizar a massa de modelar aplicada com uma espátula. A massa de modelar é o produto ideal para a preparação da pintura mural. Após sua aplicação, podemos deixá-la em estado bruto ou então lixá-la quando estiver seca. Acrescentando-se médium gel, ela fica menos densa. Para imprimaduras especiais, recomenda-se gessos acrílicos coloridos prontos para o uso. Eles são encontrados nas lojas de materiais artísticos. Os pincéis sintéticos são os mais indicados para as tintas acrílicas, mas podem ser usados os de cerdas ou de pelo de boi. Não recomenda-se a utilização daqueles que são confeccionados com pelo de Marta. Os pincéis devem ficar imersos em água durante as pausas do trabalho. Antes de guardá-los, é preciso lavá-los com água e sabão. Quando acontece de a tinta secar na ponta do pincel, ele deve ser lavado com álcool para que sua qualidade original seja recuperada. Para um pintor, as fontes de inspiração são praticamente infinitas. A figura humana, porém, sempre foi a mais emocionante e sugestiva. Quem quiser fazer no ateliê a cópia de uma figura ao vivo, deve respeitar uma série de regras precisas que incluem a definição ou a escolher cuidadosa dos seguintes fatores. As dimensões do quadro, a posição do cavalete, o modelo, a pose, o suporte e as cores que deverão ser utilizadas. Alguns desses elementos podem parecer banais, mas tome cuidado, todos eles são muito importantes. Comece preparando um suporte de 70 centímetros por um metro, que é a medida ideal para a cópia de uma figura viva. Tenha sempre o cuidado de colocar o cavalete em uma posição que lhe permita ver tanto a modelo, quanto a pintura, com uma simples rotação da cabeça. A modelo Um dos principais objetivos de todos os pintores profissionais ou amadores é copiar um ser humano ao vivo e conseguir interpretar suas emoções e pensamentos. Mas para que isso ocorra, é muito importante que o artista se acostume a observar as pessoas, suas atitudes e suas posições mais naturais, próprias da vida cotidiana. Eu, por exemplo, carrego sempre um bloco para anotações no bolso e aproveito todas as ocasiões para esboçar figuras ou registrar ideias de poses que poderei desenvolver mais tarde no ateliê. Se você quiser que a sua figura tenha uma atitude altiva, deve fazer com que a modelo assuma uma pose como esta, com o busto ereto e o olhar fixo para frente. Entretanto, se a figura que você tem em mente é a de uma mulher cansada ou desanimada, essa poderia ser a pose certa. O olhar perdido na distância é uma atitude típica de uma pessoa desiludida ou à espera. Antes de começar o trabalho, deve-se decidir quais elementos entrarão na composição da pintura. É importante que a pose escolhida seja confortável para as modelos. Assim, elas poderão ficar paradas mais tempo, facilitando o trabalho. As modelos devem descansar a cada 15 ou 20 minutos. É bom fazer marcas de referência no chão antes que elas se movam. Desta forma, poderão voltar à posição inicial. Um primeiro esboço. O esboço preparatório da pintura pode ser feito com lápis, carvão, sanguina ou sépia. É indispensável saber usar o prumo para pintar uma figura. Segure o prumo com o braço estendido e depois, fechando um dos olhos, observe um detalhe de seu tema. Desta forma, você pode definir todos os pontos da modelo que estão localizados na perpendicular do fio e que funcionarão como pontos de referência para seu trabalho. Imaginando que a figura é sustentada por uma estrutura interna, procure ler as inclinações das várias partes do corpo da modelo. Comece o trabalho a partir da cabeça e, pouco a pouco, desenhe a figura inteira como se ela fosse feita de arame. Não perca de vista as inclinações, checando-as continuamente com o prumo. Traz-se algumas linhas leves, pouco acentuadas, sem detalhar demais. Os detalhes ficarão para o final. Nesta fase de definição da postura, os seus olhos devem se deslocar continuamente do quadro para a modelo e vice-versa, buscando a máxima precisão. Atenção, os erros no traçado comprometem um resultado final. Observe agora o conjunto da cabeça visto de perfil. Procure a forma ovalada que o encerra. Veja como o rosto é a parte menor da cabeça inteira. Marque a posição das sobrancelhas e, depois de localizar o seu ponto de junção no meio da fronte, trace a inclinação do nariz segurando o carvão dessa forma. Em seguida, faça a linha da face e do queixo que integra o oval imaginário que envolve a cabeça. Tome todos os pontos de referência possíveis. Comece identificando os mais evidentes, como, por exemplo, o triângulo formado pela gola da blusa na altura do externo. Não busque a semelhança nessa altura do trabalho. Você a obterá no final do desenho. Marque as sombras mais nítidas e as utilize como pontos de referência. Faça logo os sombreados, mesmo que de modo aproximado. Eles darão uma ideia dos volumes e ajudarão a evidenciar eventuais erros de forma. A cabeça sempre foi a medida de base, ou um módulo, para o desenho do corpo inteiro de uma figura. De fato, a distância entre o queixo e o centro do externo corresponde à altura da cabeça. O mesmo acontece com as medidas de outras partes do corpo. Por exemplo, do centro do externo até o umbigo, da axila até o cotovelo, da ponta dos dedos da mão até o pulso, altura total dos quadris e da ponta do osso ilíaco até a dobra dos glúteos. A largura das costas equivale a duas cabeças. O desenho deve ser delineado de cima para baixo, ou seja, a partir da cabeça da figura. Isto também nos impede de sujar o quadro com a mão. Voltando ao desenho, continue sombreando a blusa sempre de cima para baixo. Verifique mais uma vez as proporções, medindo pela terceira vez a cabeça. Não esqueça de fazer a mesma coisa com as outras partes do corpo à medida que desenvolver o trabalho. As mãos são uma composição por si só. Observe bem a construção deste desenho. Use a parte chata e larga de um bastão sépia. Os matizes, levemente esboçados, são suficientes para dar uma ideia de volume. Ao fazer os sombreados, leve em conta a musculatura, que é revelada por meio de linhas e sombras. As mãos, mesmo estilizadas, não devem parecer nudosas. Um exercício útil é copiar somente as mãos de uma pessoa. Observe agora os cabelos da modelo. Para que não pareçam uma massa compacta, é preciso dar com o sombreado o efeito de volume. Para tanto, deve-se, antes de mais nada, destacar as partes mais claras das mais escuras, lembrando que mesmo os cabelos escuros parecem claros nas áreas mais iluminadas. Aconselha-se a começar a treinar sempre com os cabelos escuros. Os cabelos claros são muito mais difíceis de serem trabalhados. Agora que o desenho já está feito, utilize um pincel de certas de ponta quadrada para a operação de sombreamento, que poderá ser realizado com facilidade se você usar um pastel seco. Trabalhe decididamente com gestos rápidos e precisos. Nesta fase, a indecisão pode prejudicar o resultado. Não vacile. É preferível errar e recomeçar. Este processo não serve somente para dar leveza ao desenho, fazendo com que ele desapareça sob a cor. Ajuda também a conferir um meio tom que não poderia ser obtido de outra forma e que dá à obra um toque muito plástico. Cuidado, porém, para não usar o pincel com exagero. Ele deve ser passado mínimo indispensável. Fique atento para não empastar o desenho. Observando o modelo, devemos fazer algumas considerações sobre a cadeira em que ela está sentada. Ao desenhar uma pessoa, os pintores com frequência não levam em conta os objetos que a cercam. A cadeira, por exemplo, é tão importante quanto a figura e deve ser feita cuidadosamente se desejarmos transmitir a ideia de que a figura está realmente sentada. Todos os detalhes devem passar uma ideia de solidez. Quanto à cadeira, é preferível errar por excesso do que por falta. Uma cadeira com as pernas finas, por exemplo, dá uma sensação de fragilidade. Parece que elas vão quebrar a qualquer momento. Aconselha-se aos alunos a não subestimarem esses detalhes no momento em que estão se preparando para iniciar um trabalho. Um desenho sem sombra projetada não é um desenho terminado. É a sombra que dá volume ao desenho e, por isso, deve ser feita com precisão e rigor. A luz projeta no muro a sombra da figura e define os seus contornos. Durante o trabalho, a sombra não parece importante, mas quando o quadro fica pronto, percebe-se imediatamente quando ela está errada. Trabalhando junto O encosto da cadeira deve ser mais inclinado. Se você o desenhar numa posição muito vertical, parecerá que a figura está caindo para frente. Você deve fazer os cabelos como uma massa de luz e sombra. Assim está bom. Você deveria tentar pintar em branco e preto com as tintas acrílicas. Ou esboço. Vamos usar o bistre, que desta vez é obtido apenas com a mistura de azul ultramar e brumvandique. Adiciona-se branco de titânio para ver se a cor está bem equilibrada. Se o resultado for um cinza neutro, significa que o bistre está pronto. Também pode-se obter o bistre misturando partes iguais das cores primárias, vermelho, azul e amarelo, ou mesclando uma das cores primárias com o seu respectivo complementar. Por exemplo, vermelho com verde, amarelo com violeta, e finalmente azul com alaranjado. O esboço é a parte mais importante do quadro, justamente porque está no meio do caminho entre o desenho e a pintura. Isto faz com que o pintor, sentindo-se mais livre para errar, arrisque mais e, desta forma, obtenha melhores resultados finais. Esse é o motivo também pelo qual muitos pintores não desenvolveram alguns de seus esboços. Eles estavam conscientes, na verdade, de que se prosseguissem, não seriam bem-sucedidos. O esboço deve ser feito velozmente, diluindo frequentemente a tinta em água. Os cabelos devem ser trabalhados com pinceladas largas para apresentarem um aspecto macio e leve. Para o rosto, não devemos buscar a semelhança, e sim a expressão. Recomenda-se fazer traços mais ou menos marcados, sem jamais detalhar. Deixe que sejam sentidos os detalhes anatômicos do pescoço e de leveza à blusa com pinceladas longas. Se poucos traços são suficientes para dar vida à sua figura, quer dizer que você já está no caminho certo. Seja equilibrado no seu trabalho, não economize tinta e, ao mesmo tempo, não exagere. Não pense que é possível recuperar mais tarde o que não foi feito no esboço, porque isto é impossível. Faça as mãos com poucos traços, girando o pincel. Use o pincel deitado na área de sombra e, ao se aproximar da área iluminada, coloque-o de pé, voltando depois à posição deitada. Exatamente como se faz com as canetas de caligrafia. Fino, grosso, fino, grosso. Um quadro não tem ponto de partida e ponto de chegada. Sabemos para onde vamos e quando partimos, mas não sabemos onde e quando chegaremos. Um quadro cresce, evolui e se transforma numa contínua metamorfose. A cadeira também deve ser feita com a mesma tensão. Crie sombras cheias onde você possa ver o escuro mais acentuado e deixe para o claro a mesma tonalidade de fundo da preparação. As partes escuras do esboço depois de cobertas com tinta terão uma tonalidade mais intensa, independente de qual seja a cor, ao passo que a mesma cor, aplicada nas áreas mais claras, ficará mais transparente. E agora, a cor. A paleta deve ser preparada dentro de uma ordem estabelecida. Comece com os verdes escuros, depois os claros, os amarelos, passe aos alaranjados e aos vermelhos, prosseguindo até o vermelho carmim. Em seguida, entre o carmim e o azul ultramar, coloque os violetas e entre o azul ultramar e o branco, os azuis. Depois do branco, as terras naturais e queimadas. Para ler corretamente as cores, deixe os olhos entreabertos. Para fazer a cor da pele, misture o ocre amarelo, vermelho de cádmio claro e branco de titânio. Não recomenda-se usar o rosa carne já pronto, pois é bom que você aprenda a preparar uma base de cor com a qual possam ser feitas as variações necessárias. De fato, sobre o mesmo rosto, você descobrirá inúmeras variações da mesma cor. A administração da palheta é importantíssima para o pintor. De fato, é sobre a palheta que se cria a cor que depois será usada no quadro. Com pinceladas deitadas e seguras, passe a cor média, ou seja, a que não é muito escura nem muito clara. Acrescente a base já existente a quantidade suficiente de branco de titânio para obter uma cor de pele mais clara, que será passada nas partes do rosto mais iluminadas. O rosto recebe mais luz nos pontos em que a estrutura óssea cria relevos. Na posição em que se encontra o modelo, a luz bate sobre a fronte, sobre o nariz, sobre o lábio superior e sobre o queixo. Se a essa nova cor você acrescentar um pouco de vermelho de cádmio, obterá uma tonalidade mais quente. Quando você aprender a ver as cores, descobrirá as inúmeras variações de tons quentes e frios que existem no espaço de poucos centímetros. Procure reproduzi-las e aproximá-las uma das outras na pintura. Coloque essa cor quente nas faces, na ponta do nariz e em outras áreas do rosto que podem ser vistas entre os cabelos. Para obter um tom de pele mais frio, basta acrescentar mais bistre à última base feita. Aplique agora os tons frios na parte mais profunda dos olhos e onde o queixo começa a ficar arredondado. Ao misturar as tintas na paleta, você pode obter variações de cor praticamente infinitas, ao passo que usando as tintas puras como o sangue da bisnaga, jamais conseguirá essas variações de tonalidade e terá que se contentar com uma pintura muito crua. acrescente mais branco de titânio e aplique a tonalidade rosada que conseguiu sobre a área iluminada do queixo. Ainda sobre a mesma base, acrescente terra de siena queimada terminando o peito da figura com essa nova tonalidade. Agora, acrescentando para o Vantique a base, você obtém uma cor de pele mais fria, mas de qualidade diferente daquela que aplicamos sobre o queixo e sobre o olho. Você usará essa cor nas sombras embaixo do pescoço e entre os cabelos. Enxágue o pincel e pegue um outro mais grosso. Com esse pincel faça a blusa. Para isso, prepare uma base cinza misturando uma boa quantidade de branco de titânio com um bistre que já está na paleta. Com o tom médio que você criou, modele quase toda a blusa. deixe algumas sombras escuras nas dobras. Varia a quantidade de água. Desta forma, você ganha novas tonalidades da mesma cor. Use pincéis largos de ponta quadrada, pois eles impedirão que você entre nos detalhes. Um pincel grosso vai obrigá-lo a sintetizar e isso é o que você precisa fazer neste momento. Juntando muito branco de titânio à base cinza claro, você vai obter um branco sujo com o qual trabalhará toda a parte da blusa que está iluminada. com pinceladas largas e decididas, você pode dar à blusa um efeito de leveza e de transparência. Portanto, não tenha medo de passar a tinta. Lembre-se, sempre, que o volume é criado pelos jogos de claros escuros, de luz e de sombra. Pintar é um ato de coragem. Aprenda a errar, porque do erro nasce a experiência. Pintores infalíveis não existem. Assim, tente pintar uma blusa. Se errar, comece de novo. Faça isso até aprender. Para os cabelos, prepare o bistre com o Brum Van Dyck e azul ultramar. Misture bem. Acrescente um pouco de vermelho de cadmio, obtendo finalmente o fundo castanho para os cabelos. Aplique a tinta, deixando-a descoberto as partes iluminadas. Observe a diferença entre o bistre usado no esboço e o bistre mais quente dos cabelos. Agora, com pinceladas muito seguras e tinta pouco encorpada, faça o misto o resto dos cabelos. As pinceladas devem seguir o movimento dos cabelos como se você os estivesse escovando com o pincel. Junte a base de bistre preparada para os cabelos, terra de siena queimada e um pouquinho de branco, obtendo desta forma a cor do mogno com que fará os reflexos mais quentes que existem nos cabelos castanhos. Porém, preste atenção. Aplique essa cor somente em alguns pontos para dar a forma arredondada à cabeça. Acrescentando um pouco de bistre ao branco, você vai conseguir um cinza claro com o qual poderá obter os efeitos de maior intensidade luminosa sobre os cabelos. Não é preciso traçar as mechas uma a uma, bastam pinceladas largas para se obter o mesmo resultado. para fazer a tonalidade das mãos volte à base cor de pele. Acrescente um pouco de vermelho cádmio claro e misture bem. Cubra com essa cor a parte do dorso da mão que está em primeiro plano e a ponta dos dedos. Junte mais vermelho. Com pinceladas precisas faça os dedos da mão esquerda. Acrescente a seguir mais bistre à base existente e com esta cor pinte o resto do dorso da mão. Enxague o pincel e com a ponta úmida funda a cor mais escura com a mais clara para obter o efeito arredondado da mão. Com o pincel menor e cor de pele clara faça as áreas mais claras do rosto usando a tinta bem líquida de modo que ao secar a cor se transforme numa simples veladura. Trabalhe desta forma sobre a face e sobre o queixo. Retome agora o rosa que havíamos preparado no início recuperando a tonalidade da face que se perdeu com a veladura clara. Com cor de carne muito transparente faça o acabamento. Adicionando mais vermelho de cadmio claro à cor das faces você pode obter a tonalidade dos lábios o superior é mais escuro e o inferior mais claro. Com a mistura de azul ultramar e o bistre da blusa pinte a parede atrás da figura. Os acabamentos com a tinta cor de pele muito transparente faça os acabamentos. Lembre-se que transparente significa água levemente suja. Depois de secar deve apenas dar uma nuance a cor que está por baixo. Para a blusa use o branco de titânio também muito diluído. faça o tracejamento com muita determinação. Se você nunca fez isso antes exercite-se traçando com água e sabão sobre um espelho colocado na vertical. Você logo perceberá os seus erros e poderá repetir o exercício. Este é o conselho dos velhos mestres. De fato ao se exercitar sobre o espelho você aprende a usar a quantidade certa de água ao mesmo tempo se as linhas não estão paralelas você percebe imediatamente. Nesta altura use o bistre para acentuar todas as partes que se perderam durante a feitura do quadro. depois com muita terra de siena queimada e pouco bistre prepare a cor da cadeira. Esta peça deve ser feita com tracejamento para que não se destaque muito. este traçado sobrepondo o claro escuro obtido com o bistre modela imediatamente a cadeira. Com um pincel muito grosso faça a sombra projetada na parede usando a mesma técnica do tracejamento. Sobre esta base faça as últimas veladuras brancas e... a pintura está pronta. Até a próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.